Este programa é livre para todos os públicos. A liberdade interior não é uma utopia. É uma verdade, é um processo desafiante sim, mas possível com a graça de Deus e com a sua contribuição, com a minha, com a nossa contribuição. Porque quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós nos possuímos na nossa essência, na nossa originalidade, mais livres nós nos tornamos externamente e principalmente interiormente, porque o movimento acontece de dentro para fora. Nós somos livres interiormente e consequentemente nos tornamos também livres na nossa movimentação, nas nossas relações, cumprindo o nosso papel neste mundo. São João da Cruz, quando fala a respeito de liberdade interior, usa uma comparação que eu acho muito interessante, nos ajuda a compreender essa dinâmica de leveza, de realmente liberdade que Deus quer nos conceder. Ele escreve o seguinte, Aí você começa a imaginar, é verdade. Se um passarinho está amarrado com uma corda grossa ou com um finzinho de barbante, dá no mesmo, ele não vai conseguir voar. Então, trazendo isso para a minha realidade, se eu estou presa por afeto a alguma coisa, a um status, ou a pessoas, a relacionamentos, eu vou estar presa, eu vou estar presa, eu não vou ter liberdade interior. E Deus nos quer livres, Deus nos fez livres. O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, veio a este mundo, se encarnou, viveu as nossas dores. E não só, ele deu a vida por nós na cruz, pagando o preço dos nossos pecados, para nos tornar livres. Então, Deus nos quer livres. E hoje, ele está nos desafiando, nos chamando a dar passos concretos, para reconquistarmos, se é que perdemos por alguma razão, a nossa liberdade interior. Se você percebe, olhando para a sua história, que você está presa a alguma coisa que lhe impede de ser livre, seja com um fiozinho de barbante bem fininho, até transparente, ou com uma corda grossa, está na hora de clamar a força do Espírito Santo, a sabedoria do alto, para romper com esta prisão e acolher, tomar posse da liberdade plena de Filha de Deus, que Ele está lhe concedendo nesta hora. Vivemos um tempo onde muitas pessoas carregam o fardo de uma profunda crise de identidade. Constantemente, nós vemos pessoas representando papéis, procurando seguir tal personalidade, ser do jeito daquela pessoa. E isso traz um peso para a vivência, para a realidade encarnada no dia a dia, porque você é o que é. Quando você começa a representar, a querer ser igual, você não é livre. E Deus hoje, Ele quer nos libertar deste peso de ser outra pessoa, de representar um papel, de ter um comportamento que você acha ideal, mas que na verdade não é o seu. Ou seja, Deus está nos chamando a uma reconciliação com a nossa essência, com a nossa verdade. Porque somente quando nós tomamos posse de quem nós somos, quando nós reconhecemos a nossa missão neste mundo, o papel que devemos desempenhar, e tomamos consciência de para que nós existimos, para onde estamos indo, eu creio que este é o fundamento para adquirir, para reconquistar a nossa liberdade interior. Eu sou uma filha amada de Deus. Quem sou eu? Eu sou uma filha amada de Deus. Qual é a minha missão neste mundo? Revelar o amor de Deus enquanto me movimento, aí nos meus relacionamentos, em tudo que eu faço. E para onde eu estou indo? Eu tenho um ponto, uma meta. Eu estou indo para o céu, a vida eterna, onde Deus me chama, a existência eterna. Então, eu sou uma filha chamada a revelar o amor de Deus neste mundo, mas estou aqui de passagem, meu lugar é o céu. Assim, eu verdadeiramente vivo a minha liberdade. Eu sou um